Fala aí, galerinha do canal, beleza? Bem-vindo, gente, pra mais um vídeo. Rapaziada, hoje eu recebi a mensagem do Lucas Ribeiro, da região de São Paulo, e como foram muitas perguntas a respeito disso, a respeito de manejos com fêmea, a pergunta do Lucas era o seguinte, se dava pra ele, de alguma forma, deixar o passarinho dele cantando bem, com o manejo de fêmea, se tinha algum modo, algum manejo que ele pudesse fazer isso em casa, porque ele não participa de disputas, né? Ele quer dar um pouquinho mais de gás no coleiro. E, compadre, eu vou falar pra você, tem, existe essa forma, tá? Existe essa forma. Diferentemente da forma o quê? Daquelas mexidas, que o coleiro fica muito tempo próximo da fêmea, mesmo exemplo, é, mexidas em gaiolões motéis com divisória. Não é legal pra passarinhos que ainda vão pra disputas, por quê? O passarinho, ele fica muito tempo próximo da fêmea, tá? Então, ele acaba ficando mais morno, ele acaba ficando passado de fêmea. Então, quando você tira ele daquela concentração que ele tá na fêmea, ele precisa de quê? Ele precisa de disputar, ele precisa descarregar, tá? Botar aquela descarga pra fora, beleza? E pra um manejinho dentro de casa, eu aconselho o seguinte, você deixa a fêmea num outro local, o passarinho tem que tá cantando bem assim, tá vendo? O pretão tá cantando bastante. Então, o passarinho tem que tá cantando bem. Você deixa essa fêmea num outro canto, tá? E vai preparando essa fêmea pra ela começar a piar. Quando essa fêmea começar a esquentar, começar a piar, o seu coleiro vai começar a o quê? Ele vai começar a cantar cada vez mais pra tentar buscar essa fêmea pro próximo dele. Então, são dois manejos que eu indico a fazer. Qual que é? É o piado de longe, não precisa tá do lado, ele coladinho. A não ser que o seu coleiro aceite bem ficar com a fêmea do lado dele, porém tampado. Tem coleiros que enfermam muito assim, pegam muito ponto de fêmea. Então, você vai botar a fêmea do lado dele e ele vai travar. Tá? Então, pra você que quer uma mexidinha como fêmea em casa, deixa a fêmea piando em outro cômodo. Isso vai dar muito certo, tá? É... Do último final de semana que eu levei ele no torneio, tá? E acabou não dando certo. A mexida não foi legal. O que aconteceu é o seguinte, eu não sei se o problema é muito da mexida. O pretão, ele é muito milindroso. Então, ele ficou muito assustado. Quando eu tirei a capa dele, ele ficou olhando muito pro alto, muito quieto, muito parado. Então, ele ficou um pouco assustado. Então, a gente vai ter que trabalhar isso. A gente vai ter que trabalhar ele, provavelmente, numa gaiola motel. Porque o pretão é um coleiro que eu não posso botar a mão dentro da gaiola. Se eu botar a mão dentro da gaiola, ele esfria. Tá? O pretão, ele tem esse detalhe. Então, o que eu vou fazer? Eu vou dar um pause aqui no vídeo. Vou lá na minha sogra rapidinho, tá? Porque ele queria, ele me pediu, o Lucas me pediu o seguinte. Adriano, eu quero saber como eu sei que meu coleiro vai ficar bem pra ver uma fêmea. Então, o coleiro, ele precisa dar, ele precisa dar, mostrar alguma coisa pra você quando você mostra uma fêmea pra ele. Tá? Deixa eu ir lá buscar na casa lá da minha sogra e a gente continua o vídeo. Só um instante. Deixa eu dar um pause aqui. Então, galera, voltando aqui, ó. Eu já busquei ela lá na casa da minha sogra, tá? Deixei ela aqui em cima da mesa no instante. Ele tá aqui, ó. Então, eu vou tentar fazer de uma forma aqui, com uma mão, mostrar ela. Se eu passar ele, ele tem que ter alguma reação, ó. Vou entrar na frente do coleiro, ó. Então, aqui agora ele já tá vendo ela, ó. Virou, ele já teve reação, ó. Tá vendo? Ele já mostrou a reação de interesse por ela, ó. Agora, o que eu vou fazer? Agora eu vou sair de... Gente, eu não indico você ficar fazendo isso aqui à toa, porque quando ele para de cantar, tá? Então, já mostrou a reação. Agora eu vou tirar ela da frente dele. E o seu coleiro, ele precisa... Ele precisa cantar quando ela sair de frente dele. Tá vendo, ó? Ele precisa começar a cantar depois que ela sai da frente dele. Se ele travar, significa que ele ainda não tá com ponto de fêmea. Ou então, se ele não der nenhuma reação, tá vendo agora? Desculpa, gente. Meu celular descarregou exatamente no momento que eu tava mostrando ele pra vocês, né? Então, você tirou. Você mostrou. Você viu? Ele deu reação. Ele foi lá, mostrou interesse. Deu aquele piadinho dele. É porque ele cantou. Porque não é a forma que ele trava. Tá? Pra mim, travar, ela tem que estar mais próximo. Tem que estar do lado dele pra ele poder travar. Eu saí, tirei a fêmea da frente dele. Ele tem que cantar logo após. Ele tem que demonstrar essa reação. Se ele não demonstrar nenhuma reação, não adianta você chegar a fêmea perto do seu coleiro. Tá vendo como é que agora ele aumentou o volume. Até o volume do canto dele tá mais alto. Tá? Então, rapaziada. Esse é o detalhezinho. Então, importante. Dá pra fazer um manejozinho como fêmea. Pra quem não vai pra torneio, dá. Mas, você precisa respeitar esse espaço do coleiro. O que eu falo de espaço? Não ficar com a fêmea o tempo inteiro em cima do coleiro. Tá? Deixar a fêmea num outro lugar, num outro cômodo, onde ela possa ficar piando. Tá? E você tem que reparar o seguinte. Ela piou. Ele cantou muito alto. Beleza. Ela começou a piar. Ela começou a parar de cantar. Aí você esfria essa fêmea. Tá? Porque o coleiro que para de cantar quando a fêmea tá piando demais, é porque ele não gosta de fêmea quente. Então, ele já tá te mostrando isso, tá? Então, ela piou. Ele tá cantando. Ele adora piado. Então, você mantém assim na sua casa. E você vai ter o coleiro assim o tempo inteiro. Toda vez que essa fêmea der um piado, ele vai cantar. Beleza? Só cuidado pra não ficar o piado. Preste atenção nisso. Se ele começar a parar de cantar, é porque ele não gosta muito de piado frio. Porque a fêmea, ela pia frio. Ela pia mole, tá? Só quando ela tá pronta que ela vai piar quente. Enquanto ela estiver fria, ela vai ficar... Quando ela estiver pronta, ela vai botar tchá, tchá. E tem coleiro que não gosta desse piado quente na fêmea, tá? Então, só você prestar atenção nesses dois fatores. Se ele vai travar e se ele gosta de piado ou não. Beleza? Agora aqui, o pretão vai ficar cantando o dia inteiro. Só esse pedaço, só esse momentinho que eu mostrei pra ele, já é o suficiente pra ele cantar o dia inteiro. Beleza? Então, gente, espero que eu tenha ajudado não só ao rapaz que me mandou a pergunta, tá? A você que tá começando a mexer com fêmea agora. Muita gente me pergunta, como é que eu sei que o coleiro tá pronto pra receber fêmea? É só você. O coleiro tá cantando super bem, tá cantando firme igual o pretão? Você mostra pra ele. Deu reação? Tremeu a asa. Ou vai tremer a asa, ou vai correr pro ninho, ou vai piar mole. Vai dar aquele piadinho tchá, tchá, aquele piadinho pra ela. Igual ele fez, se você prestar atenção no vídeo, você vai ver. Ele deu aquele piadinho frio. Tirei ela da frente dele, ele tem que cantar na hora. Se tirou da frente dele, ele não cantou porque o coleiro ainda tá frio. Beleza? Então, vídeo curto, só pra poder ajudar a você, tá? Que tá chegando agora. Ah, o rapaz que me mandou a pergunta e quem estiver chegando depois. Gente, forte abraço. É o que eu sempre falo. Sem invenção, tá? Sem inventar. Você acaba chegando num resultado bom, num resultado legal. Mexidas 24 horas, fêmeas muito próximas do coleiro, é pra levar pra disputa, tá, rapaziada? Por quê? Porque o coleiro, ele fica muito encharcado na fêmea. Então, ele precisa de um outro coleiro pra ele abrir. Se você encharcar ele muito de fêmea, ele vai travar, tá? Muitas das vezes ele não vai esfriar, ele vai ficar só travado. Ele vai ficar choco. Aí você precisa afastar ela e botar ela pra uma disputa pra ele abrir novamente. Então, quer dar uma fibrazinha no coleiro pra você que não vai pra disputa? Faz isso, deixa ela num outro cômodo. Uma vez ou duas vezes na semana, você mostra ela um pouquinho pra ele. Enquanto ela estiver piando e instigando ele, aí você uma vez ou duas na semana, você vai lá e mostra pra ele durante 5, 10 minutos. Depois você tira ela de novo. Mas aí precisa estar cantando. Precisa estar igual a ele. Se ele começar a esfriar, você modifica. Não começa, não faz mais, entendeu? Forte abraço. Até o próximo vídeo. Tchau.